Fala meu povo, tudo certo? Hoje eu tô trazendo mais um game daqueles de simulador e o nome desse game é Tuning Hornet. Ó, como vocês podem ver, temos muito mais escapas. Temos esse, 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 esse. Eu acho melhor... Não reparem, tá? Acho melhor esse. Rodas. Essa é a mais grossinha, galera. Espero que eu não dê direito a dois. Banco. Temos só dois, então vou usar esse mais claro. Rabeta. Dá uma hora. Ahn... Aquilo ali tá. Tá vendo essa rabeta? É isso aqui. Tá. Body kit. Caraca, dá pra rebaixar. Ah, não, vai ter que ficar assim. Ih, 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 deixa eu... Nossa. Ó, você pode... Tem as cores aqui. Você pode escolher a cor dessa moto. Eu vou... Particularmente, eu gostei desse azul aqui. Retrovisores. É... Eu deixo com retrovisores, hein? Ah, coloca um, vai. Setas. Acho que seta não precisa, não, né? Aqui tem os mapas, ó. Tem esse aqui, esse e esse. Eu vou começar por esse, que é o mais comum. Depois eu vou alternando aqui. Vamos lá. Ó o giro do vídeo. Parece uma S.H.E.D. S.H.E.D. 650, ó. Ó. Caraca, moleque. Cê é doido. Vou passar por com esse som aqui, ó. Nas raves vai chamar atenção, hein? Vamos ver. O apotente. E aqui. Tá fortinho. É forte o motor, galera. Então, nós temos... O... O tanque. Tinha desenhando, não é, não? Ih, mas não faz, sabe? Sabia, essa vez eu tô falando. Tá cortado aqui. Aí temos esse mapa aqui. Depois, só temos pra esse, que é todo branco. O pano todo branco. Só que a moto tá parada, galera. Porque... A moto tá parada porque é um simulador, entendeu? Então, é como se fosse verdadeiro. Só que não é. É um simulador, tá? Por isso que ela não tá se mexendo. Mas vamos cortar. Três, dois, um, e... Caraca, galera. Aí depois temos esse último aqui, que é um fundo todo verde. Parece cor de grama, mas tudo bem. Então, vamos lá. Voltou, Lúcio. Desculpem o... Desculpem o anúncio. Mas é importante. A cortada é grande, hein? Vamos voltar aqui. Tem o plano de fundo também. É o plano de fundo, testar motor. E tem o salva-foto também. Então, foi isso, galera. É nóis. Tamo junto. Falou. E... I... 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 I Der, I... 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 I'm... I... 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 I- I... 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 Obrigado.